Música Olá, muito bom dia você de casa, bom dia você meu amigo, bom dia você minha amiga, você que nos acompanha todos os dias aqui pela TV Sim, canal 16. Gente, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão mandando mensagem pelo zap, ligando, várias pessoas me ligaram, logo hoje cedinho o Arnildo já me acordou, seis horas da manhã, a todas as pessoas que estão mandando mensagem, estão ligando pelo zap, pelo facebook, várias pessoas, o pessoal reclamando, Renato, olha, só está podendo mandar mensagem quem é amigo no face, então nós pedimos aqui o pessoal da produção para liberar o face, para todo mundo poder mandar mensagens, dia 12 é o dia do meu aniversário, eu quero agradecer, o pessoal está aprontando alguma para mim aqui, porque tem várias gravações que eles fizeram aqui, o pessoal fizeram e mandaram para mim, mas ninguém me mostrou nada ainda, então eu estou igual a você de casa, eu não estou sabendo de nada que vai acontecer, mas eles vão aprontar alguma para mim hoje, aqui no nosso programa. inclusive até, traz para essa câmera aqui, eu quero chamar meu filho, vem cá meu filho, vem, vem cá Renatinho, o Renatinho, ele falou assim, papai, você me prometeu que você ia levar no programa, olha lá, olha lá para aquela câmera lá, manda um beijo para todo mundo, manda um beijo bem gostoso, dá tchau. Beijo. Beijo do pai, vai lá. Pai, você prometeu que ia me levar na TV, o sonho dele é ele vir aqui, né? Eita, nós, isso é bom demais. Gente, eu quero mandar um alô especial para todos que estão aniversariando, que como eu também estão completando a idade nova. Vamos para os famosos? Quero mandar um alô para os famosos, daqui a pouquinho você de casa, que está aí completando a idade nova, que Deus lhe abençoe. A Ruth de Souza, 95 anos, atriz. Eita, nós, fez muito sucesso. Show de bola, isso é legal, é a gente recordar e lembrar das pessoas. Sérgio Chapelein, que vozeirão, 75 anos, jornalista, trabalha na Globo até hoje, legal. Também, Ving Remes, 57 anos, ator norte-americano, faz sucesso, vários filmes no mundo todo. Minha gente, quero mandar um alô para você de casa. É, você que é a pessoa mais importante, o pessoal de casa que interage conosco, que participa, 996-920-202, tá? Você pode participar, mandar aquele alô para quem você quiser. Você pode, está aniversariando hoje, manda a sua foto, que a gente vai estar mandando alô, né? Você que é aniversariando do dia, como eu. A Vitória, lá do bairro Santa Cruz, tem foto da Vitória. Olha aí, ó. Eita, nós. Alô, Vitória, super beijo para você, parabéns, felicidades. A Fátima Campos Pereira, do bairro São José, cadê? Ah, não tem foto, a Fátima não. Então, vamos lá. Sargento Reginaldo, do Corpo de Bombeiros, está aniversariando hoje. Parabéns, os bombeiros que são os heróis nacionais. Esses caras são fantásticos. A Ana Rosa Souza, do bairro Interlagos. Alô, dona Ana, super beijo, tá bom? Eu quero mandar um abraço muito especial para todos que estão completando a Idade Nova, que interage pelo nosso Facebook. A Rosaide Tonon. Alô, Rosaide, parabéns, Deus que te abençoe. A Camila Mel. Camilinha, essa é show, né? Nossa amigona do peito. Alô, Camila, parabéns, felicidades. A Bela Castro, está completando a Idade Nova. A Marina dos Santos. Cleidiane Ribeiro. Alô, Cleidiane Ribeiro, aniversariando hoje. A Cleidimara Alves. O Disseu Dutra. Também Osni Matheus, completando a Idade Nova. A Josimara Silva. O Ismael Loureiro. O Ismael Loureiro, filho, né? O Ismaelzinho, filho do prefeito lá de Soretama, Ismael Loureiro. Faz aniversário mesmo de que eu, cara? Legal. Everaldo Soares. E Mirrique Silva. Olha só, que legal. Show de bola. Parabéns, felicidades, de muita paz, de muita alegria. É o que todos nós aqui da TV Sim desejamos de coração. Antes de eu dar continuidade aqui ao programa, eu quero mandar um alô para o doutor Petrônio Alves e também a Tatiane. Hoje eu tive, assim, um acidente, né? Aí eu tive que ser atendido, assim, de forma emergencial para fazer um procedimento no meu dente. E o doutor foi bacana pra caramba, ali no bairro Interlagos, bem pertinho ali da pracinha. Doutor, um abraço muito especial. Doutor Petrônio. Gente muito fina. E um excelente profissional. Show de bola. Eu acho que ele acabou conquistando um cliente, né? Legal. documentos encontrados. Quero mandar um abraço especial para você que acompanha o programa e que me ajuda encontrando as pessoas. Porque esses documentos, gente, dessa câmera aqui agora, esses documentos estão aqui conosco. De repente, se você conhecer, dá um toque aí na pessoa. A Juliana Costa Ribeiro, RG Identidade. Ju, sua RG Identidade está aqui conosco. Também o Kennedy Rony Nunes Santos, RG Identidade. Os documentos perdidos agora, do João Batista Pereira dos Santos. O João, gente, ele perdeu todos os seus documentos. E pediu ajuda aqui na emissora. Renato, por favor, me ajude. Se você encontrou os documentos de João Batista Pereira dos Santos, está aí na tela. Meu amigo João, lá do querido bairro Interlagos. Dá um toque. Dá um toque no João aí. Dá um toque pra quem, de repente, conhece ele. Dá um toque pra gente. Se você tem os documentos aí. 3373-2000. São os documentos do meu amigo João Batista Pereira dos Santos. Ele não tem celular, então não tem como a gente dar aquele toque pra ele, né? O Rânio Figueiredo Neves, ele está procurando trabalho. O Rânio, ele está desempregado? Está aí na tela? Ele está desempregado? Renatão, me ajuda. Né? Serviços gerais e tal. Ele está precisando de emprego. Se você puder dar uma oportunidade, entre em contato conosco aqui na emissora 3373-2000. Pode trazer pra mim aqui agora? Pra essa câmera. Eu quero falar de um rapaz aqui. Um jovem rapaz, né? O nome dele é Patrick Campos da Lorto, tá? Ele quer trabalhar. É um rapaz novo. Ele já trabalhou como gerente de serviços, já como auxiliar de instalação. O telefone de contato, anota aí, é o 999-670321, tá? O nome dele é Patrick Campos da Lorto. Quer uma oportunidade? Meu amigo Patrick, vamos então para os nossos eventos? Olha, tem Noite de Seresta com Daniel Mangarrosa, nesta sexta-feira, ali no Gilson's Lunches. E o meu amigo Daniel Mangarrosa vai soltar a voz. Gente de primeira qualidade. A partir das 20 horas. No sabadão, olha, você não pode perder, lá no bar do Antônio Silva, ali próximo ao trevo de regência, a partir das 10 da noite, tem muito forró com o Rony, que vai estar bombando. Show de bola. Valeu, valeu, valeu. Minha gente, como todo mundo já está sabendo aí, hoje eu estou fazendo aniversário. E aí a produção disse o seguinte, Anato, olha, várias pessoas, algumas pessoas mandaram o vídeo para você, inclusive quero agradecer as várias pessoas que estão mandando mensagens, pelo Zap, pelo Face, ligando para o meu telefone, mandando mensagem, tá? Eu agradeço muito. Não vou falar os nomes porque talvez eu possa esquecer de alguém e aí fica chato. Mas quero agradecer a todas as pessoas, todas as pessoas. Muito obrigado. E tem uma surpresa que eles fizeram para mim aí? Vamos curtir, vamos lá. Feliz aniversário, obrigado por existir na minha vida. Amo você. Renato, nós queremos agradecer a Deus, pelo mais um ano de vida que Deus concedeu a você. Queremos dizer a você que você é muito importante nas nossas vidas. E dizer que Deus te ama muito e nós também. E que todos os seus propósitos, os seus objetivos, que Deus possa conceder segundo a vontade dele. E dizer que toda segunda igreja ama muito você. Ah, eu quero desejar tudo de bom, tudo que ele faz de bom, que ele merece. Deus abençoar sempre ele, os caminhos deles, né? Ele é um filho muito bom, muito... Ai meu Deus, como é que ele está? É emoção, né, Damar? Falaram no dia do... Ainda mais hoje o Renato que está na política, a senhora acompanhou a vida dele, sofreu bastante, né? Muito. E muitas orações mesmo, né? Muitas orações, fiz muitas orações pra ele. E até hoje faço, né? Continuo fazendo, sempre. Eu sei que a gente está junto com ele aqui, ele gosta. Se ele pudesse, ele estaria aqui todo final de semana, né? Com certeza. E aí hoje ele chamou a gente estar aqui junto, né? Maravilhoso. É, que Deus possa estar abençoando. Deus possa estar abençoando sempre ele, os caminhos dele, a família dele. Renato, quero aproveitar a minha saudade do senhor adversário, pra dizer pra você que você é uma pessoa muito especial, como uma ovelha, que você, minha ovelha, você fazer parte também da CIVI, que é a segunda igreja, essa grande família, pra mim é um privilégio muito grande. Então, é que você, como o Gelo também, você, pra mim, a alegria, você fazer parte de família, fazer parte da família Logueira, como é conhecida. Que Deus possa te abençoar, com a sua vida, seus planos, seus objetivos que você tem a alcançar, você possa ser abençoado. Que Deus possa te dar muita vitória, muita saúde, muita saúde, sucesso. Deus parabéns. Deus te abençoe. E, graças a Deus, tem 52 anos de idade, e o irmão Gó Renato é difícil ter. E abençoo ele pra ser, entendeu, na carreira que ele tá, de vereador, e almejar outras coisas maiores, né, como um deputado estadual, um deputado federal. Presidente da República. Também pode ser. Quem sabe, né? É, e vamos pra frente, né? Bora pra frente, né? É, ué. Tudo de bom e presenciando todo mundo aqui, com amizade e fraternidade. E todo mundo, todo mundo em casa. Parabéns, meu amor. Feliz aniversário. Nós te amamos muito. Você é um excelente pai, excelente esposo. É um presente de Deus pra nós. Olhe todos os dias, pra que as perseguições constantes, nada mais seja em que aprendizado, e que Deus te dê sabedoria em todas as decisões. Enquanto família, nós estamos aqui com você, porque deve e é, com os momentos difíceis, com os momentos alegres. Somos parceiros em todos os momentos. E que os sonhos de Deus para a sua vida sejam concretizados. Pois os sonhos de Deus pra você, são os sonhos de Deus pra todos nós. Sua família te ama demais, meu amor. Feliz aniversário. Família. Família é muito legal, né? Minha esposa, minha mãe, minha sogra. Não sei como é que conseguiram falar, fazer o meu irmão. Isso é coisa do meu cunhado, o Samuel. Ele conseguiu fazer o meu irmão falar, minha família, minha mãe, meu sogro, né? Família é uma coisa maravilhosa. A Emily, Renatinho também estava ali. Pode chorar, não, né? É muito gostoso. Muito obrigado o que eu posso dizer pra vocês. Que Deus abençoe a todos nós. E a todas as pessoas que, de certa forma, sempre torceram por mim. Ontem eu recebi um presente bem legal. Tem três anos que eu estou sendo perseguido. Todo mundo sabe que eu sou vereador aqui no município. E ontem nós tivemos, aqui na primeira instância, o doutor, o juiz Tiago Albani me absorveu, tá? De um absurdo, de uma denúncia, de um churrasco que eu não estava lá, que a minha esposa não estava lá, que ninguém da minha família, nem um amigo meu estava lá. E fizeram uma denúncia. E graças a Deus nós somos absorvidos. Então, eu quero agradecer muito a Deus. Foi muito legal. Foi um presente bacana. E hoje eu ouvi a família aqui. É muito legal. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Já, já aqui no nosso programa, no Sim Comunidade. Valeu. Show de bola. Obrigado. De volta aqui no Sim Comunidade, já dê aquela respirada, né? Foi barra pesada esse primeiro bloco aí. Mas foi legal. Foi legal. Bom, eu quero fazer um pedido para quem estiver acompanhando o nosso programa. Dona Terezinha. Nós ajudamos a Dona Terezinha. Presta a câmera aqui agora. Nós ajudamos a Dona Terezinha e eu quero olhar no seu olho. A casa dela pegou fogo. E aí o pessoal da Nova Aliança, da Igreja Nova Aliança, estão reformando, preparando a casa dela. E ela precisa muito de roupa. Então, você que pode nos ajudar, presta atenção. Olá, pessoal de casa. Algumas semanas atrás, nós fizemos uma campanha para a Dona Terezinha, que está aqui conosco. E a casa dela pegou fogo. Aí nós conseguimos muita ajuda e tal. Várias pessoas nos ajudaram. E a Igreja Nova Aliança está reconstruindo a casa da Dona Terezinha, né? É isso, Dona Terezinha? É. Graças a Deus. Estou muito feliz com aquele povão que vai para lá. Todos sabem, com aquela alegria, com aquele prazer, orando. E me dando o maior carinho do mundo. Que bacana, bacana. Parabéns ao pessoal da Nova Aliança. Inclusive, eles nem sabem que nós estamos fazendo essa reportagem. Mas é bacana a gente poder agradecer as pessoas que fazem o bem a outras pessoas. Mas a Dona Terezinha está aqui por um outro motivo. Ela precisa de roupas, né, Dona Terezinha? Roupa, coberta, ventilador. Está muito quente lá na casa da minha menina, onde eu estou. Estou dormindo completamente no chão. Mas com o corpo muito doendo, sem dormir no continente. Pessoal de casa, roupa. Dona Terezinha é magrinha. Qual o tamanho da roupa da senhora, Dona Terezinha? Não tem nome, não. Aquela que passou do joelho para baixo, já é roupa. Do joelho para baixo, está bom. É, ótimo. Pessoal de casa, a Dona Terezinha é magrinha. Não sei o número de mulher, como é o tamanho. Mas olha, ela é magrinha. E ela precisa de roupa, precisa de toalha, precisa de lençol, de coberta. O que você puder ajudar, tá bom? Entra em contato conosco. O nosso telefone é o 3373-2000. O nosso zap é 99692-0202. Quero mandar um abraço especial para o meu cunhado Samuel Nogueira. Samuel foi um dos que organizou aqueles vídeos lá, inclusive gravando com a minha mãe, com o meu irmão, né? Show de bola. Grande Samuca, meu cunhadão. Coloca a foto aí do pessoal da TV hoje. Olha lá, que festona. Tem o Manazildo, Dona Luísa, Serginho, Renatinho, Cidele, José Luiz e todo mundo ali. Netinho, o nosso diretor, o Giovanni, a Jéssica, as meninas, todo mundo. Eu quero agradecer o Clérez Teixeira, o Alessandro, todo o pessoal. Quero agradecer muito o carinho de vocês aí. Show de bola. Traz para mim. Agora não fazer os classificados e hoje eu estou super atrasado. Eu tenho muita coisa no programa, não sei se vai dar tempo de fazer tudo. Mas olha, inclusive tem uma entrevista com o Zé Dalorto, que é o cara que comanda lá a Casa da Benção. Show de bola. Quero bater um papo bem legal com ele. Vamos então para os classificados? Eu quero vender, quero negociar com você de casa que está aí acompanhando o programa. Olha, vendo três lotes em Soretama, ali próximo ao INSS. R$ 75 mil cada lote. O telefone de contato é o 997-78-3711. Eu tenho também aqui uma casa de laje no bairro Palmital, com seis cômodos, toda murada. Renatão, eu quero vender, eu quero participar do seu programa. 9-9-6-9-2-0-2-0-2. Você pode participar aqui do programa, pode vender o que você quiser, comprar, enfim. E não paga nada. 9-9-6-9-2-0-2-0-2 é o nosso zap. Vendo o Saveiro Cross 2014, completa, com gabine estendida. 9-9-9-2-2-5-6-4-6. Alugo ou vendo casa no Pontal de Ipiranga? Coloca a casa aí do Pontal. Olha só. Com varanda, telha colonial, três quartos, dois banheiros, copa, cozinha. Casa toda, murada, R$650,00 é o aluguel da casa e para vender R$200,00. 9-9-8-2-6-70-73. Vendo sete peças de tapoé, custa R$200,00 essas sete peças. Isso é show de bola, né? Esse material aí, minha esposa adora. Tapoé, 9-9-6-12-5-3-65. O preço está legal. Vendo também meio lote no bairro Planalto, medindo 10 metros de frente e 18 de comprimento. Com casa simples, enfim, em frente tem um condomínio, um negócio bem bacana ali. Você pode fazer um bom negócio. Custa R$55,00. O telefone de contato é 9-9-8-7-3-30-50-E-9. Show, show. Eu quero falar do José Luiz Casati. O José Luiz Casati, ele participa hoje no quadro Eu na TV, contando um pouco da história dele. Ele tem uma queijaria, queijaria Camila. Preste atenção aí. E hoje no quadro Eu na TV, eu estou aqui com o José Luiz Casati. O Zé tirou um tempinho para bater um papo conosco. Falar um pouco da vida dele e também de algumas coisas que são importantes para ele. Nós estamos aqui, você que está acompanhando aí o programa, na queijaria. Queijaria que se fala? Queijaria Camila. Queijaria Camila. Aqui só tem produtos derivados do búfalo, né? Que é... O que você vende aqui, Zé? Vamos fazer o comercial primeiro. A gente tem uma fazenda onde tira leite de búfalo. Tira mais ou menos 1 mil litro por dia de leite de búfalo. E o nosso produto é um produto muito especial, com baixo teor de colesterol, com alto índice de proteína. A gente resolveu fabricar os produtos. Fazer um negócio diferenciado. Exato. Que a gente comprava em São Paulo, o que você só acha em São Paulo, em Belo Horizonte. Passamos a fazer aqui em Ares já tem mais ou menos uns 4, 5 anos. E isso faz o maior sucesso. E graças a Deus foi um muito sucesso. Maravilha. Bom, Zé, a gente queria conhecer um pouco de você, cara. Você tem quantos filhos, você é casado? Nasceu aqui em Ares? É, eu sou da grande distrito de Desengano. Desengano. Um abraço muito especial. Pessoal Desengano que dá audiência pra gente, tanto no rádio quanto na televisão. É, foi isso. Fui estudar fora, fiz engenharia no Rio de Janeiro, na Fluminense. Mas com 22 anos voltei pra Linhares. Meu pai tinha uma fazenda aqui de cacau e a gente ficou nessa fazenda, tocando e ampliamos nossos negócios. Hoje, além das fazendas, temos uma loja de veterinária, a Agroboi. Agroboi. E a Queijeira Camila, onde trabalham com os produtos de búfalo. Maravilha. Esposa, filho, qual o nome da sua esposa? Minha esposa se chama Helena. Dona Helena, um abraço muito especial pra senhora. E os meninos, você tem quantos filhos? Eu tenho 5 filhos. 5? Foi bem, né? 3! Não teve miséria em filho não, né? Mas é bem assim. Hoje em dia o pessoal tem pouco filho, o Zé não, teve logo 5, logo que aí já... Não, mas tem... Tem muita coisa pra dividir também. Não, mas tem história, tem história. 3 filhos são meio legítimo. Um é adotado. Caramba, que legal, cara. E eu tenho uma filha que é filha da minha mulher, que eu casei de segunda-feira. Bacana, eu também. Tem uma também que é da minha esposa, mas que é a minha também, que é a sua também. Eu tenho um filho que é engenheiro, uma filha que é arquiteto, uma médica. E os dois estudando para vestibular de medicina, os dois mais novos. E o mundo já, de certa forma, encaminhado. Encaminhado. Qual o nome dos meninos? É Diego, Camila, André, Carlos e a filha da minha mulher, Virginia. Ô Zé, eu gostaria que você falasse de uma pessoa assim, bem bacana, de uma pessoa que fez parte da sua vida, que foi muito importante para você. Pode ser pai, pode ser mãe. Alguma pessoa assim que, de certa forma, participou do seu caráter. Bom, hoje eu sou José Luiz Casati, por isso, por isso e por isso. É, o meu pai, meu pai, Orestes Casati, que morava em Desengano, foi o dono do cartório de Desengano, depois foi madeireiro muitos anos. Morreu muito cedo, com 61 anos, mas deixou um caráter na nossa família muito forte. Eu tenho uma irmã que é médica, uma irmã que é engenheira, todo mundo no risco. Maravilha, legal. Eu gostaria que você mandasse alô no nosso programa. Pode mandar alô para cliente, para amigo, para quem você quiser. Para quem você gostaria de mandar alô? Meus amigos que estão me ouvindo hoje, que me prestigiam aqui, que eu fico muito honrado. A gente já tem essa loja há mais ou menos 15 anos. Os clientes aí da Agroboi, pessoal da Agroboi. Da Agroboi, da Quejeira Camila, e o pessoal que trabalha comigo na fazenda. Maravilha. Esse é o José Luiz Casati, eu na TV, hoje aqui na Queijaria? Queijaria Camila. Queijaria Camila, né? A degustação já fizemos, já está todo mundo com a pança cheia, a equipe toda, mas foi muito legal. Zé, muito obrigado. Obrigado a vocês. Opa, maravilha. Pessoal de casa, um grande abraço. Fala, Zé, um grande abraço. Cara simples, humilde, gente de primeira qualidade. Quero mandar um alô. Pessoal do Zap aqui, tem gente aniversariando hoje. A Edilane, ela faz aniversário. É aniversariante do dia também. Ô Edilane, minha companheira de aniversário. Um abraço muito especial lá do bairro São José. Valeu. O Zé Matuto, lá no Pontal do Ipiranga. Pessoal do Zé Matuto, gente de primeira qualidade. A Eliana e a Camila, do bairro Nova Esperança. A Eliana, do bairro Araçá. O Bernardo, do bairro Novo Horizonte. O Marcelão, lá do Santa Cruz. A Thaís e Gustavo, do Nova Esperança. Também a Emily, do bairro Aviso. Dijane, do bairro Interlagos. Eu estou correndo porque hoje está atrasado aqui. A Luzia e o Elber, do bairro Shell. O Adriano, do bairro Interlagos. Também Degmar e Marcos, do bairro Aviso. Está aí na tela. A Natasha, do bairro Planalto. Alô, Natasha! E a Paloma, do bairro Interlagos. Um monte de beijo. Traz para mim aqui. Olha. Um monte de beijo bem gostoso para vocês. Daqui a pouquinho eu estou de volta. É rapidinha. Pai bola! De volta aqui no Sim Comunidade. Minha gente, olha. Eu preciso. Aliás, eu não. Tem uma entidade bem bacana que precisa muito de vocês. Eu quero olhar no seu olho. Você de casa que está acompanhando o programa. Nós temos aqui uma entidade muito simples. Que tudo que tem lá hoje veio das ruas. É, inclusive as pessoas que estão internadas lá. Nós precisamos muito da sua solidariedade. Renato, o que a gente pode ajudar? Preste atenção nessa reportagem. Nesta quinta-feira, você de casa, só para você entender, nós estamos aqui na casa da Benção, tá? Fica aqui no bairro de Argin Laguna. Estamos fazendo uma campanha bem legal para poder ajudar o Zé da Lorto, que faz um trabalho lindo, lindo, lindo. Esse cavalo aqui faz parte de que, Zé? Esse cavalo, Renato, ele faz parte da laboterapia. Laboterapia. É, porque a casa precisa dos animais para poder a pessoa que está aqui lidar com a ocupação do dia a dia. Até a horta, a gente está começando agora, porque o tempo liberou agora, que estava muito quente. A gente já plantou mil covas de quiabo. Aí vai começar a plantar as outras coisas para ir para a feirinha para reverter isso em alimentação para a casa da Benção, entendeu? Vamos viajar aqui agora, vamos conhecer? Vamos conhecer um pouco mais? O cavalo é bem mansinho, você pode passar bem perto dele aqui, não tem problema, tá? Aqui tem os porquinhos. Eita, um monte de leitão aqui, só comendo. Ei, vidão! Joga mais comidinha, joga mais. Eita, olha que legal, cara. O povo não quer, entendeu? O povo descarte de supermercado e tudo, quem quiser estar doando, entendeu? Qualquer de restaurante, qualquer coisa. É só ligar, Zé? É só ligar, a gente vai estar recolhendo, a gente vai estar levando um latãozinho decente para não dar problema para a pessoa também. E vai estar trazendo, vai estar alimentando os porcos que futuramente vai manter a casa. 996-920-202 é o nosso zap, 3373-2000. Entra em contato conosco que a gente passa para a casa da Benção. Vamos viajar, vamos viajar! Vamos ver agora duas porcas, Renato, que estão aqui, ó, para dar cria. Olha só que coisa! Semana vai dar cria aqui, duas porcas, também para gerar futuramente um fundo e alimentação. Porque numa falta aí de uma carne aí, a gente mata um porco e... E enche a pança do povo. E sai do perigo. Vamos para as galinhas? Vamos para as galinhas. Sai do perigo! Eita, vamos entrar no meio da galinhada aqui. Olha, só tem outro cavalo aqui. Agora nós estamos entrando aqui no galinheiro, aonde tem acesso as meninas aqui, as galinhas. Eita! Nós vamos conhecer a galinhada da casa da Benção. Vamos conhecer a galinhada! Que a galinhada da casa da Benção também é tratada, Renato. Numa boa! É com restante de alimentação, entendeu? É uma padaria aí que vai jogar um pão fora, entendeu? Que vai para o lixo. Entra em contato com vocês. Entra em contato com a gente, que a gente vai estar recolhendo e tem um ovo para eles se alimentarem, entendeu? E no aperto matam a galinha também e vai se virando, entendeu? Eu acho engraçado do Zé que ele fala assim, bom, no aperto, deu um apertozinho e a gente corta o pescocinho. Vai se virando. Vamos andando. Tem mais animal para cá, tem mais animal. Aqui tem mais um cavalo de carroça aqui, Renato. Ah, cavalo de carroça. É porque a carroça serve para já ir ali na rua recolher alguma coisinha, uma madeira. Em vez de estar gastando um combustível, a gente pega o cavalo, já vai na carroça, põe uma madeirazinha. Poxa vida! A criança que quiser vir aqui para dar uma voltinha, a gente tem uma éguazinha mansinha, entendeu? Essa daqui? Um casal de carneiro que a gente começou, viu, Renato? Vamos! Um casal de carneiro. Um casal de carneiro. É, a gente comprou para poder começar, olha, quem quiser estar doando algum animal, olha. Olha, os meninos. O trabalho do Zé D'Alô tem uma coisa assim, fantástica, muito legal. Eu fiquei apaixonado por isso aqui, dá vontade de ficar aqui dentro, cara. É, Renato. Deus que te abençoe, cara. E nós estamos querendo, assim, se tiver algum empresário que queira doar uma vacazinha para a gente tirar o leite, tirar o leite, o pessoal beber de manhã. Uma vaca. Para dar um leitinho para o pessoal. Pronto, para o pessoal de manhã aí, olha. Gente, uma vaca de leite. De repente, o cara, né, tem um monte de vaca aí. Pode descartar. Pega aquela mais, pega aquela que produz menos. É, ué, e doa para a gente que a gente vai estar tirando o leite e os meninos vão estar em atividade. Aquele que gosta de mexer com a vaca. Isso aqui é um gesto de amor ao próximo. Esse cara é fantástico. Tira o chapéu. Se eu tivesse com o chapéu aqui, eu ia tirar o chapéu para você, porque você é um cara fantástico. Parabéns. Deus que te abençoe, cara. Amém, amém. É, então Renato, é o seguinte. É, aquilo que eu falei. Tudo que as pessoas doarem vai ser bem-vindo. Não precisa você pensar, ah, eu vou dar isso. Vai ser de grande valia. Aqui tudo é aproveitado. Maravilha. Olha, sofá dentro da igreja, quem acompanhou, foi aproveitado. Na cozinha, geladeira, fogão, armários, tudo aproveitado da rua. Legal, legal. Tudo que você está, você que está aí acompanhando, tudo que você está vendo ali no vídeo, foi aproveitado. Meu amigo Zé, Zé Dalorto, irmãozinho, conheço a Zé há 30 anos. Ele é um cara fantástico, já falei, eu sou fã dele e tal. Zé, o que a gente precisa? Vamos aproveitar o tempo da televisão, que é um tempo muito curto. A gente tem pouco tempo. Eu gostaria de estar aqui meia hora falando com você, cara, que você merece. Mas eles fazem um trabalho, são 17 pessoas internadas na instituição, precisam muito do carinho de cada um de vocês de casa que estão aí acompanhando o programa. De que forma as pessoas podem ajudar? Um telefone, fala um telefone. A Casa da Benção, inclusive, só para antes do Zé falar, fica ali pertinho do presídio. Chegando no presídio, à esquerda, vai lá, leva seus filhos, é muito gostoso, muito legal. Ajuda, leva alimento, leva o que você puder ajudar. Vamos lá, Zé. Bom, Renato, bom dia. Veja bem, Renato, tudo que as pessoas acham, às vezes, que não tem utilidade para eles... Chega para casa, chega mais para casa. Isso. Para a gente ir lá, Renato, a gente reutiliza. Então, se você tem um piso que não usa mais, leva para a gente revestir o banheiro. Os banheiros estão todos sem revestir, tudo cheirosinho, tudo limpinho, muito organizado, cara. Eu estou até, Renato, sendo cobrado disso, entendeu? Então, eu quero botar em dia. É uma tinta que você não usa mais, eu quero pintar, entendeu? Pintar a casa toda. Tudo que você doar vai ser bom. Vai ser importante. É importante porque a gente vai erguer, assim, Renato, a gente vai erguer um negócio, uma casa bacana para Linhares. E detalhe. Isso aqui é para o benefício de Linhares. E detalhe, as pessoas que estão ali não só são moradores de rua, não. Não. Tem filho de empresário que precisa. E muitas vezes vocês empresários, atenção, gente, vamos investir lá, vamos ajudar, cara. Ninguém quer dinheiro. Ninguém quer dinheiro. Olha, o que a gente quer é o seguinte, roupa, tem roupa aí usada? Vamos lá. Tem alimentos? Ah, eu tenho piso aqui que eu usei, que eu fiz e sobrou. Ah, mas é piso de um, de outro. Não tem problema. Não tem problema da cor, se é diferente, não tem nada disso, não. Não é isso, Zé? Não tem problema. Argamassa, cimento, visita lá, gente. Vamos ajudar e vai ser muito importante a sua participação. Roupas usadas, lençóis, cobertores, travesseiro, visita. Traz para a gente aqui agora, traz para a gente aqui. Gente, visita lá. Vai lá para você ver que o projeto é fantástico, a instituição é muito bacana. É, beleza. Meu amigo Zé, brigadão. Seu telefone, você liga direto para o Zé, vamos lá. 99 05 4444. 99 05 4444. É só botar o 9 na frente. Então vamos lá. 9, 99 05 4444. Zé da Lorto, a instituição é a Casa da Benção, que é só para abençoar um monte de gente que precisa. Zé, brigadão. Amém. Deus que te abençoe, cara. Amém. O chapéu aqui. Tirar o chapéu para você, que você achou, cara. Um abraço muito especial para todos. Ah, quero agradecer a todas as mensagens. Muito obrigado. Deus que abençoe. Estou recebendo mensagem pelo Face, pelo telefone, pelo Zap. Show, show. Valeu. Obrigado, gente. Tchau. Um ótimo dia.